E é pau, mais um vídeo no canal, é pau, mais um vídeo no canal, e só galera é o seguinte, o Arthur, o Arthur mereceu velho, o Arthur pegou, galera pegou dois siri numa tarrafada só, três siri, mais um escapou viado, tá ligado, e é o seguinte, eu falei pra ele que vou liberar a mini moto pra ele mano, tu vai deixar a tarrafa aí? Tá, então tá, ô tu sabe andar com a motinha? Galera, a motinha tá aqui ó, eu vou liberar pra Arthur, tu vai de capacete então, vamos botar a GoPro aí e tu vai gravando, fechou? Bora então, dá ali pau aí então Arthur, vai lá, deixa eu pegar a moto aqui, ó vai desenrolando com a turma aí hein, só tira a moto ali né, bora lá, é pau isso, ó vai devagar e cuidado com a polícia aí viado, beleza, é pau, bora, é pau, bora, vai desenrolando, explica pra galera onde é que é o lugar aí turístico e passa no lugar mais massa aí, vai lá mostrar pro teu tio, vamos ver se teu tio vai, deixa eu arrumar, deixa eu apertar aqui, dá ali pau, ô vou te esperar aqui hein Arthur, não abacalha né mano, se tu, ô escuta, para, deixa eu falar uma coisa, se a moto apagar e não pegar mais Arthur, é que caiu o cabo da vela aqui ó, aqui ó, caiu, só encaixa, daí só encaixa, tá ligado, entendeu, beleza então, fechou, bora galera, bora, acelera, vai tu vai, 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 falou, bora galera, isso aí é pau, mais um vídeo no canal, Cô crapicos, bora galera, bora galera, bora galera, bora galera, bora galera, bora galera, bora farming, bora galera, bora tiraева, bora galera, bora galera, bora galera, bora au bão, bora不行, bora gente, bora galera, bora galera, bora, bora perquè porkq, boraains te木 e cã herein, bora choses aqui, hein Mitarbeiter, bora Falcon. Vamos galera, estamos aqui, vamos chegar no meu tio O torto falou que se eu pegar o siri, ele liberava a moto pra mim Fui lá, peguei dois Olha, olha Agora eu tô aqui, vim aqui mostrar pra vocês o anão de moto, né? Bora galera Bora galera, agora eu vou lá Sai Bora galera Desculpa se a gravação tá ruim aí É porque Foi muito barulhenta a moto Agora eu tô aqui o caro, agora eu vou ali Pra casa da ex-namorada do torto Bora Aqui na casa do Pedro Tá aí Pedro Tá aí O torto falou que se eu pegasse um sirizão, manda um salve aqui pra cala, pra galera Daí Daí Otávio O torto falou que se eu pegasse dois siri, ele liberava a moto na minha mão Tamo aqui né, pau Botei na primeira jadeira, já dei um goelaço nela Cheguei ali na minha rua pra virar, joguei a segunda Pá, mas com a mão na soca, ela só deu uma né Só deu uma puxada Mas aí depois eu já mantinha o acelerador e fui Fui lá, mostrei pro meu tio Agora eu vou dar uma volta Tô gravando, ele mandou eu gravar pra todo mundo que, onde que eu ia Aí eu vim aqui, passei no mercadinho de Jair Eu ganhei uma moto Não, tô torto Manda um oi pra galera Vai aparecer no YouTube Ah, não, né Aham Tomei, vai lá no pescoço Talvez ele deixe teu dedo uma volta É bosta, já não pegou, galera Vai lá no pescoço Tomei, vai lá no pescoço Vai lá no pescoço Bora galera Pau É pau É pau, pode cair, Mani Vai embora Esqueci de frear Calombada, derrabeu na frente Bora, isso Você tá de onde, passeando? Quê? Sei lá, tô andando por aí Aham Gravando pro YouTube Vocês vão aparecer tudo aí Olha galera, vamos ali ver os peixes Vamos ver os peixão ali Olha galera, os peixão Cabalos? 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 É Olha aí, galera Os peixão ali Cabalos? 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 Vamos lá Cabalos? 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 Vamos galera Vamos Olha o cachorro O cachorro Vamos Vamos Deu boa? Deu Como é que foi lá? Fui lá no meu tio só que Eu passei e ele não tava lá Ah ele não tava lá? Ah não conseguiu falar com ele Agora ele chegou, agora eu vou lá mostrar pra ele Como é que tu sabe que ele chegou? Porque aí eu vi ele saindo no mercadinho Só que aí eu tava na outra rua Ah tá, pica as cilhas Fossem desenrolar, se que a galera é no vídeo ou não? Que eu vou botar no canal Não amigo, ele tá vindo aqui Acho que eu vou levar ele pra dar um rolê Tá não, beleza então Posso bater na garupi? Pode Mas o que eu te falar? Tu vai lá no teu tio agora? Vou Daí depois eu vou lá pegar ele pra trazer ele pra cá Tá, fechou então Ligou? Bora lá Tá, tu vai lá pegar teu primo? Vou Tá, não demora né tio Deixa eu fazer uma história pra sair daqui Eita Bora Ô galera Tô meio ruim Ih Tô meio ruim Tô meio ruim Ô Vai devagar seu posso Bora galera Música Sobe nessa merda aí Sobe aí, sobe Sobe, o torto mandou eu te buscar O torto mandou eu te buscar Bora, calma aí, deixa eu engatar ela primeiro Subiu? Posso ir? Segura Não, bora por aqui Essa merda não tá passando a segunda Bora galera, isso é pau Toma Chico Vai Gabundo do Pedro Estamos levando ele pra dar o rolé de menem Mostra Já dá-lhe uma banguela aqui Bora isso, é pau Bora, mais um vídeo do queineiro Bora, isso Eita porra Já voamos aí tudo Vamos fazer merda, bora fazer merda Bora fazer merda Já dá-lhe uma goelaça aqui Já faço ela subir a escada da igreja Se segura Vamos pela beira rio lá, por lá Bora galera Pedro tá rachando o bico aqui Quer dar uma pilotada? Quer? Quer? Bora galera Agora é piloto Quer piloto Agora é veloz e furioso Bora, sabe aí Pedro Bora Galera, vou botar o capacete aqui pro Pedro Bora, pau Ó Pedro Vai até lá na frente Aí o torto Eu tenho que ir mais pra frente Eu tenho que ir mais pra frente Bora galera Pedro, vai desenrolando aí com a galera Isso Vamos aí, deixa eu ligar aqui Tá ligado, bora Dá pra tirar essa merda Pedro Vai Quer que eu ligo Aqui ó Tem que ligar e acelerar Aí vai mais pra frente Solta aí Vai, mais pra frente Vai Vamos Uma deixou Não, não vai mais pra frente 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 Ami! É pra cima? Essa moto que eu não sei mexer, é pra cima? Tudo pra cima, sei lá Vai, vê Fechou Agora eu vou tirar esse ponto Vamos passar lá na frente Cadê isso? Que? Que? Fazer merda de novo Vamos chamar no grau Vamos chamar no grau Desce lá pra pegar Calma aí que eu vou encostar Calma aí Eu vou avisar meu tio do negócio Calma aí, espera aí Bora galera Isso Ó Vim avisar qualquer coisa Eu tô no pescocinho, tá? Eu tô passando Tô na terceira agora O que? O que? O que? O Pedro que o torto mandou Ava Bora galera É pau Desculpa eu não ter falado pra vocês É porque Eu tinha ido buscar meu amigo Mas agora é pau Tinha ido Tinha ido buscar meu amigo na casa dele Mas agora bora Bem devagarzinho Bora Deu boa Deu boa Tá Tá Bora com a câmera Quer ir comigo Pedro? Lá na praia Quer ir lá comigo? Não quer? Então vai lá Posso chamar o Augusto? Será que ele vai? Vai Calma aí que eu vou lá chamar ele Ele tá Ele tá aqui ó Tem que botar na boca Ô tem que fazer marcha Primeira, segunda, terceira e quarta velho Ah esgoelei a menina né Não dá que vai esgoelar na segunda velho Chegou lá meu tio mandou eu cortar de giro e tudo Dei só uma cortada né Tá Ô tem que ir lá Oi tu? Ó lá Ó o tanto de peixe lá seu Boca de burro Ô Augusto Bora Bora e tu? Bora Augusto Tá que vai andar de carona com ele ó Bora Bora Augusto Ó vai pra você tio Augusto Que ele é o caroneiro Ó mas vai desenrolando com a galera Tu sabe isso e lá velho Fecha aqui ó cara Bora Eu sei o Pedro sabe Vai 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 Se segura Bora galera é pau isso Ele Deu 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 Se segura firme hein E aqui nós estamos de mão Quer dar um grau? A areia tem que tomar cuidado porque ela escorrega bem Bora galera! Foi mal, eu não estou falando muito com vocês Mas é que agora eu estou de carona Fala aí Augusto O Augusto está com vergonha galera Estamos indo bem de boinha Quase que é né Nossa, sem giro galera Eu quase caí com ela Eu acelerei, aí tinha uma lombada assim Com dois buracos no meio galera Eu peguei freio da frente A roda da frente escorregou e quase que eu caí Mas estamos indo de boa agora Quer dirigir Augusto depois? É mais Bora galera, eu vou mostrar aqui a ilha para vocês Aqui a praia Bora galera Vou mandar com essa merda aqui Até não querer mais É, do torto Tem carro atrás? Tem carro atrás? Vamos atular Vamos atular Vamos atular Que agora dá merda hein galera Mas bora? Vamos atular Não é Passamos de boa Bora galera Bora galera Vou mostrar o rio para vocês Como é que está hoje Bora galera Bora galera Vamos atular Corta giro Corta giro Corta giro Corta giro Oi 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 Me cago Vocês estão aparecendo no YouTube Se tu acelera essa moto eu vou bater Vocês todos já apareceram aí. Ih, afogou na descida. Cala a boca! Isso aqui pra pegar é um minuto. Bora, galera. Esse vídeo vai ficar meio grande. E aí, Arthur, quem tu achou do rolê? Foi bom. Gostaste, mano? Gostei. Ô, insano, né? Ô, eu vendo pra ti essa moto se tu quiser, velho. Quantos? Ó, fala a verdade. Seis contos. Sai. Quem tu acha? Pra mim também, pra mim também. Seis mil reais. Olha, seis mil? É. O que que vocês acham? No mínimo, três mil. Por que três mil? Mano, essa moto nova vale dez contos, velho. Bagulho de seis contos é barato. Tá valendo o meu voto de dezesseis mil. Dezesseis? É, então, dezesseis mil vocês já estão pedindo, velho. Tu acha que... Tu vai gastar no máximo de mil carenagem aqui, ó. É, é, só carenagem aí em Milão. Então, mil só de carenagem. É, isso aí. Mas então curtir esse rolê, então? Curtir. Tá pago? Tá. Então tá. Valeu. Ô, vamos pegar um outro peixe aí quando der, velho. Ô, valeu aí, pesado. Valeu aí. Gostou, Arthur. Ó, valeu. Gostou de andar de caro, né? Gostei. Ah, mano, loucura, né? Então tá, tamo junto. É. Tchau. 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 Tchau.